Diretriz 25. Modernização da legislação relacionada com promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia. Objetivo estratégico 1. Suprimir do ordenamento jurídico brasileiro eventuais normas remanescentes de períodos de sessão que afrontem os compromissos internacionais e os preceitos constitucionais sobre direitos humanos. Ações programáticas. A. Criar grupo de trabalho para acompanhar, discutir e articular, com o Congresso Nacional. Iniciativas de legislação propondo. Revogação de leis remanescentes do período 1964 a 1985 que sejam contrárias à garantia dos direitos humanos ou tenham dado sustentação a graves violações. Revisão de propostas legislativas envolvendo retrocessos na garantia dos direitos humanos em geral e no direito à memória e à verdade. Responsáveis. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério da Justiça, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. A. B. Propor e articular o reconhecimento do status constitucional de instrumentos internacionais de direitos humanos novos ou já existentes ainda não ratificados. Responsáveis. Responsáveis. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério da Justiça, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ministério das Relações Exteriores. A. Línea C. Propor legislação de abrangência nacional proibindo que logradouros, atos e próprios nacionais e prédios públicos recebam nomes de pessoas que praticaram crimes de lesa humanidade, bem como determinar a alteração de nomes que já tenham sido atribuídos. A. Línea C. Fomentar debates e divulgar informações no sentido de que logradouros, atos e próprios nacionais ou prédios públicos não recebam nomes de pessoas identificadas reconhecidamente como torturadores. Responsáveis. O. Ministério da Justiça, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Casa Civil da Presidência da República, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. A. Línea D. Acompanhar e monitorar a tramitação judicial dos processos de responsabilização civil ou criminal sobre casos que envolvam atos relativos ao regime de 1964 a 1985. A. Línea D. Acompanhar e monitorar a tramitação judicial dos processos de responsabilização civil sobre casos que envolvam graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988. Responsáveis. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério da Justiça A CIDADE NO BRASIL